Começando mais um vídeo aqui falando do Nick Walker, que postou isso aqui ontem, falou o seguinte, não era dia de peito, mas aqui, olha só que belo peitoral de lado, pós-treino, tá gigante o Nick Walker, hein? E ele posa essa pose muito bem, ele consegue posicionar o braço dele muito bem, então a gente vê que ele coloca e posiciona o braço dele aqui, a gente vê a face lateral do braço, muito bem mostrada, ele consegue jogar a escápula pra trás, ele gira o tronco na medida certa pra criar uma largura de ombro a ombro. Ele não levanta os ombros e outra, esse braço de trás, como o tríceps dele é muito grande, salta aqui pro lado, o tríceps da cabeça lateral salta aqui, aumentando ainda mais a largura desse animalzinho. E o Nick Walker recentemente falou aí, né, ele revelou os novos técnicos, os novos coaches e treinadores dele, o treinador de academia é o Jared Feather, que já trabalhou com o Nick no passado, e o coach é o Kyle Wilkes, um cara novato aí pra gente, que trabalha com muitas celebridades de Instagram, mas agora está com o Nick Walker. E, neste vídeo aqui do canal do Nick Walker, que chama Por que eu escolhi os coaches que eu escolhi, e me incomoda um pouco a qualidade de produção do Nick Walker, ele só põe um celular ali, mira, ele nem enquadra direito esse arrombado, por favor, Nick, o seu físico, a sua posição, a sua figura merece uma produção muito melhor do que isso, né? Eu acho que ele devia, enfim, investir um pouco mais nisso aí. Ele explica que ele, ele começa pelo Kyle Wilkes, e ele explica que eles têm uma amizade desde 2018, que começou com o treino de costas junto, ele fala que eles treinaram pernas depois disso, e que o Kyle levou o Nick a um limite que ele nem sabia que existia na época, ele fala que eles treinaram juntos todos os dias, durante 3 ou 4 meses direto, e nesse tempo o Kyle teve acesso a dieta e ergogênicos do Nick. O Nick fala que o Kyle acompanhou o Nick Walker num show em 2019, quando o Matt Jensen não pôde ir, e o Kyle eram os olhos do Matt Jensen por lá, e eles tinham uma boa comunicação, ele também fala que o Kyle tem um efeito estimulante nele, ai 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 Nick Walker, onde nas duas últimas semanas o Nick fala que o seu cérebro começa a se dispersar, e ter alguém que pode deixá-lo relaxado e calma é essencial, e que o Kyle tem esse efeito. E ele fala que o Kyle tá pronto pra assumir esse desafio, treinar um cara como ele, porque ele sabe como o Nick Walker funciona, e o Nick ele fala o seguinte, eu não gosto de muitas mudanças e nem sou muito adaptável a algumas coisas, já volto nesse ponto. E ele comenta inclusive que o Jared Federer falou pra ele, falou, cara, você vai ter que ser aluno de novo, você tem que seguir o que tá sendo proposto, confiar no processo, e ficará tudo bem. Então esse lance do Nick se colocar, não gosto de mudanças e não sou muito adaptável, é um cara teimoso, e ai é um cara que não é muito coachable, por isso que talvez ele tenha funcionado muito bem com, e ai a gente pode fazer vários paralelos contra os atletas, ele funcionou muito bem com o Matt Jensen, que era um amigo pessoal dele, foi um amigo pessoal, e por ser um amigo pessoal, se adaptava, e possivelmente abria a mão de algumas coisas, e seguia algumas vontades do Nick, até que isso desgastou a relação, eles chegaram a tretar, depois voltaram a ser amigos, ai o Nick deve ter falado, não, mas agora eu vou ser mais coachable, e voltou, e não rolou, e ai não deu certo de novo. Então essa relação de ter um coach amigo, não é a melhor opção, na maioria das vezes, no nível profissional, porque o cara não pode ser amigo, e quando o atleta pede, ah não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, o coach não pode aceitar. Como é o caso do Ramon, por exemplo, e tudo mais, por isso que a gente fala em alguns momentos isso, é um excelente paralelo, e também serve pra gente ver que o Ramon, ele tem muitas qualidades, ele também tem os seus defeitos, mas esses defeitos não são só dele, outros grandes atletas do mundo também tem essas características, esses problemas, como é o caso do Nick Walker, e o Nick Walker assume, ele fala, não gosto de mudanças, não sou adaptável, o meu treinador falou, e ai o Jared Federer falou pra ele, ele falou, brother, eu não sou seu amigo, eu não quero passar a mão na sua cabecinha, no bom sentido, eu quero que você ganhe o campeonato, eu quero que você fique bem, eu quero que você vá, que você evolua, então você vai ter que ser aluno de novo, ouve o que eu estou falando, isso meu amigo, você que tá começando, é treinador, tá começando, foque, foque nisso, se esforce pra isso, você que é atleta, seja coachable, ouça o que o treinador diz, ah não confio muito, troca de treinador, vai sozinho então, você não confia 100% do cara, sai, então isso aqui explica, primeiro, o que o Nick fala, que não gosta de mudanças, que não é adaptável, isso explica primeiro, a falta de evolução que ele vem tendo, porque chega um ponto que o cara tem que mudar, o que funciona, quem sabe, quem é treinador, quem treina, quem vive no meio do treinamento, sabe que muita coisa funciona, e chega uma hora que parar de funcionar, e o corpo tá sempre mudando, você tem que sempre adaptar, se adaptar, e buscar esse tipo de mudanças pra continuar evoluindo, ficar insistindo no mesmo erro, e era o que o Nick tava fazendo com o Matt Jensen, por serem amigos, por serem brothers e tudo mais, continuava ali, e a evolução não chegava, vejo algo muito similar com o Ramon, tá, principalmente na questão de costas e braços, que não tem evoluído como devia, o antebraço cresce, 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 o bíceps não cresce, a ponto de chegar naquela transição que ele faz, o peitoral de lado, que ele estende o cotovelo, o antebraço toma conta do braço todo, e não devia ser assim, aí o Nick até tentou com outro coach, com o Dom, etc, mas aí o cara era firmeza, o cara era caveira, falou, não, não é como você quer, é como eu quero, durou dois meses, vamos ver agora com o Kyle Wilkes, se o Nick está disposto a mudar de temperamento, porque ele precisa, eu vejo também o Nick, um cara que, como eu falei no Ramon nos stories ontem, tem caixinha pra dizer resposta, eu falei, o Ramon, ele é um cara excelente, e ele pode muito ser campeão do Olimpia, com toda certeza, porém ele tem que mudar algumas coisas, nem que seja só o coach, ele precisa mudar, ah, porque os caras são ruins? Não, não está funcionando mais, a relação já não rola mais, e já precisa de algo novo pro físico dele voltar a andar, o Ramon vive uma crise, perdeu muita credibilidade com os fãs, já muita gente achava que ele ia ser campeão do Olimpia, hoje já não acha mais, já colocam ele como quarto e quinto do mundo, tanto no Brasil quanto lá fora, ele perdeu moral totalmente? Não perdeu, como eu falei lá, só que caiu bastante, então ele vive realmente uma crise, ele precisaria de assessoria de imprensa, várias entrevistas que ele dá, sempre sai uma coisinha ou outra que não devia sair, ou não precisaria sair, e não é vergonha nenhuma, como a gente está vendo, o Sebum tem psicóloga, o Nick Walker está falando aqui, que ele não gosta de mudança, que ele está tendo que se esforçar, então, é mais, eu acho que isso tudo serve pra gente ver que vários atletas gigantes, tops do mundo, também passam por isso, e é ok pedir ajuda, e tudo que a gente quer é o melhor pra esses caras, principalmente pro Ramon. Voltando ao Nick, ele fala que está se recuperando, recuperando o ritmo de novo, está gostando de treinar novamente, etc, está gostando de ser um atleta, e ele fala que isso aí ele perdeu, provavelmente por ter colocado muita pressão sobre ele mesmo, e realmente também é outro paralelo que a gente pode fazer. Sobre o Jed Federer, ele fala que eu conheço já faz um tempo, já treinou com ele já, em 2023 e tudo mais, ele fazia lá o push-pull-legs, etc, aí depois ele perdeu um pouco, aí ele não gostava, ele falava assim, ah, não via mais sentido em fazer aquilo lá. Em 2024, a preparação do New York Pro, ele se afastou desse estilo, e foi pra uma linha Dorian e Yates, onde ele julga ter sido uma boa jogada, apesar de não ter gostado do visual final, como que foi uma boa jogada, e é isso sobre o Nick Walker, quero muito a opinião de vocês sobre o que foi dito aqui. E eu quero aproveitar também e falar pra vocês aqui da creatina da Growth, olha só, vem aqui em estoque, creatina mono-hidratada, creatina Criapuri, 100 gramas, 250 gramas, a creatina Criapuri da Growth, tem nem o que falar, né, qualidade internacional, preço direto de fábrica, o Growth vem direto pra vocês, sem intermediário, vocês conseguem um produto, uma creatina com excelente custo-benefício, e a gente sabe que a creatina é um dos suplementos mais comprovados, não tem como ficar sem, corre lá agora então, no diasuplementos.com.br, e usa o meu cupom, você tá fortalecendo quem fortalece o canal, e permite que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade pra vocês aqui. E voltando aqui a falar de Fuad Abiad, do Seth Ferris, do Paul e do Mike, eles falaram muito bem do Horst, mas o Fuad voltou, ele tinha dado uma elogiada no Brandão, mas ele voltou agora com a velha sina dele de, cara, não sei o que aconteceu, mas o Fuad não consegue elogiar o Brandão, e falar alguma coisa do Brandão é bizarro, né. O Fuad fala aqui que escutou de alguém, mas não fala quem, que estava na primeira feira do show da Romênia, e falou que o Akin venceu todas as poses, menos de costas. E o Fuad diz que concorda que o duplo de costas e expansão de dorsais do Brandão vence, mas que isso ainda são apenas duas poses. Aí eles avaliam pose a pose, Brandão e Akin, eles justificam aí que o duplo de frente é bem comparável, que a expansão de frente fica pro Rafael Brandão. O peitoral de lado, eles falaram que é muito difícil não dar a pose pro Akin, com certeza, né, cara, isso aí acho que todo mundo concorda. Tríceps de lado é Brandão, etc. E mesmo na expansão de dorsais, o Fuad ainda fala que existe ainda alguma argumentação para a vitória do Akin, etc. Então o Fuad fica batendo ali que, pra ele, Akin deveria ter vencido esse campeonato. Mas eu quero a opinião de vocês aí, comenta pra mim. Vou ficando por aqui, já volto com mais vídeos. Valeu!